Bom dia, bom dia Portugal, bom dia brasileiros em Portugal, acabamos de acordar segunda-feira 8 horas da manhã, estamos nesse hotel aqui maravilhoso em Portugal, a gente tá amando aqui se chama Carvoeiro, tá super indicado gente, Carvoeiro é lindo, e hoje é dia de pegar praia, e as praias de Portugal hein, vou falar pra vocês, é maravilhosa, e bora tomar um café da manhã, que hoje o café da manhã vai ser aqui na varanda, e hoje nós vamos com um cafezinho com leite, e esse café colombiano maravilhoso, e ontem a gente conseguiu achar leite, já era 10 horas da noite e a gente conseguiu achar leite no centro da cidade, e eu vou sentar aqui, tomar esse café gostoso, olhar essa vista maravilhosa, e depois partir o praia. E bora fazer o check-out de hoje, nesse hotel maravilhoso, não esquecemos nenhum shampoo, deixamos a toalha como sempre, todas aqui no chão pra facilitar, e aqui não esquecemos nenhum carregador de celular, eu também deixei esses recicláveis aqui, porque eu não sei como é que funciona em Portugal, então as meninas colocam no lixo certinho, e partiu. A chave de carro, fone de ouvido, guarda-roupa não tem mais nada, e eu estou me sentindo linda, gente, já pensou se a moda pega? Eu estou me sentindo cigana, olha, eu estou de chinelinho, canga, biquíni e um blazer, e partiu praia, estamos aqui na praia de Carvoeiro, e tem uma indicação de uma padaria chamada Fábrica Velha, e eu estou doida para comer pastelzinho de nata, porque pastelzinho de Belém eles já me explicaram, você vai se encontrar só em Belém, então esse vídeo vai dedicado aos meus padrinhos que amam pastelzinho de Belém, pastelzinho de nata, e bora lá conhecer, vamos ver, será que está fechado? Não, vamos ver, ops, acho que eu entrei no lugar errado, padaria, isso, tá fechado? Não acredito, padaria lotada, nossa, padaria boa e padaria lotada, gente, gente, olha que delícia, pastelzinho de nata, gente, olha o tamanho do cross-up, é muito grande, tem pequenininho também, olha, tem pequenininho, ai aquelas bolachinhas gostosas, adoro essas bolachinhas aqui, nossa senhora, nossa tem sonho aqui, só que é um sonho diferente, o pão francês aqui, é pão de carcaça, acho que eu vou pedir, olha quanto pão gostoso, que delícia, olha, brioche, croissant, muito grande croissant, nossa, muito gostoso. Padaria, fábrica velha, show de bola, hein, recomendável aí pra vocês, galera. Chegamos aqui no centro da Praia de Carvoeira, gente, é muito lindo, tem uma pracinha aqui, o pessoal fica sentado tomando sorvete, vai começar uma excursão aqui, ó, no trenzinho, esse aqui é o trenzinho da alegria, e ali na frente é a praia, gente, ontem à noite a praia tava tão linda, imagina hoje como é que não vai tá, mas olha que legal o centro aqui, ó, tem esses restaurantes aqui, muito bonito, e eu gostei muito dessa praia, gente, gostei mesmo. Nossa, que clima, hein, que vibe gostosa, hum, legal, ontem aqui os barcos estavam todos parados aqui também, tava uma cena, nossa, olha a cor d'água, nossa, muito lindo, é uma praia bem pequenininha ali, ó, tá vendo? Mas, olha que legal esse aqui, ó, um carro de, um pedalinho de carro, daí as crianças sobem aqui no escorregador, e olha a cor dessa água, tá muito lindo, gente, olha, tá ventando bastante. Tem o pessoal lá, ó, que gosta de alugar tenda, tá vendo? No invés de ser guarda-sol, é tenda, muito legal. Olha a cor dessa água aqui, ó, pra tirar umas fotos. É muito lindo, gente, que isso, que isso, Portugal? Por isso que os brasileiros vêm morar aqui, né? Não são bobos, olha, olha essa praia. Nossa, gente, tá linda a cor da água. Olha, já pensou morar aqui? Delícia! Comida boa, paisagem maravilhosa, mar limpinho. E aqui tem uma gruta, a galera fica aqui, ó, tirando foto. Parece da... Lindo, né? Lindo do Mel. É mesmo, parece a Ilha do Mel, é verdade. Muito parecida com a Ilha do Mel. Nossa, lindo! Tem uma praia pra lá, Benagil, os barcos entram dentro dos caminhos. Eu acho que agora a gente devia ir pra... Tá vendo que tá chegando ali, ó, Carroeiro, que eles. Os barcos passam dentro. Pois é, agora a gente tem que fazer um passeio desse, então. Agora eu vou levar vocês pra conhecer a praia de Benagil. Cartil, bora lá! Chegamos na praia de Benagil. E aqui, ó, já começa com uma aventura, que nós estamos descendo essas escadas aqui. E por sorte que eu vi, porque a gente tava na rua ali atrás, e eu falei, gente, tem umas escadas aqui. Eu acho que essas escadas dá na praia. E é isso mesmo. Olha que legal, é tipo uma aventura. Ó lá, Benagil de cima. Que legal, né? Mas aquele caiaque ali, nossa senhora. Descendo as escadas mais um pouquinho pra chegar na praia. Chegamos em Benagil. E olha a galera lá, ó, todo mundo. Ih, amigo, acho que essa daí vai pra você também, hein? Pra você e pra Daisy. Ó lá, gente, no caiaque em Fort Lauderdale. E agora a galera aqui, ó, no caiaque. Cadê o Jander e a Daisy aqui, ó, pra andar de caiaque com a gente? Que legal, hein? Que maravilhoso. E a galera tá tudo lá em cima, nos barzinhos, tomando uma cervejinha gelada. Paraíso, hein? Agora eu vou subir ali em cima. Vou mostrar pra vocês, mas vai ficar sem áudio, porque o som tá bombando ali em cima. A galera tá dançando, bebendo, toda animada. Então, essa é uma filmagem aí sem som. E ó, galera, a galera tá animada aí, ó. Todo mundo no clima pra poder fazer caiaque. Beleza. Decidimos agora, de última hora, fazer um passeio de barco aqui de 20 euros. Ele é um passeio que você conhece de seis a oito grutas. Daí eu perguntei, moço, mas a gente vai conhecer seis ou oito grutas? Daí eu falo assim, depende da maré. Então, a galera aqui atrás, ó, já tá na fila. Nós também estamos na fila. E o barco tá chegando ali atrás. E aí nós vamos conhecer, então. Aí a gente tá indo, então, pra praia, conhecer a Praia da Marinha. Não, é, a Praia da Marinha nós vamos conhecer, então, de barco. E vamos aproveitar, além de conhecer a Praia da Marinha, a gente vai conhecer as grutas aqui, as cavernas de Porto Rio, de Benadil. E, pelo que eu entendi, também a Praia da Marinha tem grutas. Então, é isso aí. Fica aí que você vai conhecer tudo com a gente. E aí ele falou assim, que se a gente se sentir à vontade, pode vomitar. Nada do lado de fora. O nome dessa caverna se chama Casco de Tartaruga, porque parece uma tartaruga, tá vendo? Parece um casco de uma tartaruga. Ai, meu Deus do céu! Gente, a água tá muito gelada, vocês não fazem ideia. Partiu? Olha lá, o nosso chefe. Com emoção ou sem emoção? Com emoção. Gente, olha que linda. Aqui é o Algarve Village. Que coisa linda! Meu Deus! Gente, tô vendo umas coisinhas lá. O que será que é aquilo? Pedra. Não sei. Pedrinhas, pedras. Olha o pessoal animado ali, de caiaque. Que legal. Nossa, olha essa imagem, gente. Que é isso, hein, Portugal. Ai, gente, eles estão falando que essa pedra aqui é a pedra do Luciano Huck. Ah, do Luciano. É a do Luciano Huck, gente. Ou é a estátua dele. Por causa do nariz. Dá pra acreditar? Ai, gente. Gente, nós vamos entrar nessa caverna. Será? Será? Isso aí não, hein? Ai, meu Deus, ele vai querer entrar nessa caverna. Nossa, olha essa imagem. Nossa, que lindo. Nossa, muito lindo. A galera de caiaque lá, ó. Tá vendo? Olha que legal. Que show, hein? E agora, olha, vou filmar a gente saindo da caverna, gente. Olha que lindo. Olha, olha, olha. Show de bola. Uhul. Uhul. Uau. Olha que lindo a galera reunida ali, ó. Olha. Galera se reunindo. Olha que lindo. É surreal, gente. É muito lindo. Valeu muito a pena. Olha esse mar, galera. Uhul. Olha. Olha que lindo. Ele vai entrar em mais uma caverna. É muito lindo. Olha a cor dessa água. Uhul. Olha que lindo. Com emoção! Com muita emoção! Nossa senhora! Eu tomei um banho, gente! A água está muito gelada! Muito gelada! Vocês não fazem ideia do gelo que está essa água! Olha! É! É a boca do jacaré? É a caverna do jacaré! Uau! Apresento a vocês a caverna do jacaré! Porque eles falam que aqui parece uma boca de jacaré! Olha lá! Que ele falou que também tem um jacaré lá em cima! Que legal! Eles são muito criativos! Olha lá o jacaré! Boa! Tchau amigo! Olha lá! Tem um amigo com um cachorro lá! Feliz da vida! Nossa! Olha essa imagem! Lindo! Lindo! Lindo, lindo, lindo! Olha quem gosta de se aventurar! De caiaque! Ele falou que antigamente essa era a praia mais famosa que tinha aqui! Que é a praia de Albufeira! Praia da Marinha! Finalmente conhecemos a Praia da Marinha! Que foi tão indicada aqui pelos moradores! E terminamos o nosso passeio de meia hora! Foi maravilhoso! Gente, vale muito a pena! Se você também quer vir pra cá! Pra fazer esse passeio de gruta! De conhecer as gruta e as cavernas aqui! Da praia de Banga... Benagil! Benagil! Da praia de Benagil! Tá super indicado! Chegamos aqui! Galera saindo aqui do barco! A novidade é que nós gostamos tanto aqui da cidade de Carvoeiros que nós pegamos um quarto aqui no Palm Garden! E agora, deixa eu virar a câmera... Nossa, que diferente! Olha, tá vendo? Aqui no A é um, o nosso é o B! Aí, já abrimos a porta aqui e sobe uma escada! Tcharam! Deu a luz! Vamos subindo as escadas pra ver o nosso quarto! Porque gente, essa cidade é muito legal! Olha! Nosso quarto! Que gostoso! Gostei! Vamos ver o visual! Tem sacada? Oba! Tem sacada! E dá pra ver um pouco da praia lá! Só que agora eu não tô conseguindo ver aqui a janela! E aqui tem televisão! E uma mesinha! Tem um guarda-roupa aqui! Cofre, gaveta! Tem cobertor ali! Parece um sobrado, né? Olha! O chuveiro deve ser gostoso! E o melhor que você procura é o secador! Mas esses secadores aqui não são bons, não! Mas eu vou pedir outro lá na recepção quando for secar meu cabelo! Tudo limpinho! Gostosinho! E aqui é o nosso... Nossa, que legal! Tem uma parte aqui pra gente poder fazer café! E cadê a máquina de lavar roupa? Que você falou que tinha! Vamos ver se tem máquina de lavar roupa! Ué! Tem não! E... Será que é aqui? Máquina de lavar roupa eu não achei! Não tem não! Não tem? Ixi! Mais um dia sem lavar roupa! É isso aí, galera! Essa é a nossa nova estadia aqui, fazendo o check-in! Tá bom! Só se de repente é aqui, ó! Não! Aqui é a geladeira! É! Não tem máquina de lavar roupa! Isso aqui é lá embaixo, né? De repente, lá embaixo, descendo lá! Tem xícara aqui pra tomar café! Adoro, gente! Copo! Olha! Copo pra tomar um vinhozinho! Ah! Perfeito! Ótimo! Só falta mesmo a máquina de lavar roupa! Que a gente já tá cheio de roupa pra lavar! Mas é isso aí! Uma benção! Uma benção! Aqui eles estão construindo! Esse aqui é um outro hotel que tem aqui na frente! Tá em construção! E ali dá pra ver o mar! Olha! Dá pra ver o mar! Vista para o mar! Uhul! Acabamos de chegar na praia do Vale de Centenos! Centenos! Não sei falar, gente! Essa praia, o nome dessa praia é muito difícil! Mas, gente! Olha quem tá ali! Um gatinho! Meu Deus do céu! Menino! Vem cá! Vem cá, bebê! Vem cá! Vem! Tch, 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 tch! Ah! Eu queria pegar ele! Tch, tch! Tch, tch! Vem cá! Você tem dono ou não? Ih! Olha, gente! Que lindo esses apartamentos aqui, ó! Na beira da praia! É, agora a gente tá descendo uma ladeira aqui, ó! Só que assim, eu vou pela escada porque tem muita areia. Tá muito perigoso escorregar aqui Olha E lá vai nós Tentar ver o pôr do sol Porque aqui Já tá tarde Já são quase 8 horas da noite Gente, olha só Praia do Vale Centianis Meu Deus do céu, que praia linda Eu tô encantada Só que a gente chegou ali Só que a gente chegou ali E a gente não tinha reserva pra poder Comer no restaurante E eles demoraram muito pra atender a gente Então a gente teve que sair Começou o frio também O Alex não trouxe o casaco Mas gente, se eu fosse indicar Um restaurante romântico Com a paisagem De tirar o fôlego Gente, eu vou falar A próxima vez que eu voltar pra Portugal A gente já sabe que tem que fazer Uma reserva ali naquele restaurante O nome do restaurante é O Stop E é muito lindo Gente, é surreal É surreal É muito lindo E vai ficar pra próxima vez A gente vai procurar outro lugar Pra gente jantar Porque a gente não sabia Que esse lugar era tão lindo assim E sem reserva Ficou bem complicado Porque eles realmente demoraram muito Pra atender a gente Né amor? E é isso aí Mas vai a dica aí pra vocês Vale a pena Vale a pena E façam a reserva E é isso aí E é isso aí E é isso aí Música E é isso aí, fechamos a noite aqui com chave de ouro, encontramos esse restaurante maravilhoso italiano, o nome é Villa Medici, gente, pensa num restaurante gostoso, maravilhoso, comida top, é tudo de bom. Depois eu vou deixar na descrição o nome do restaurante, mas gente, super valeu a pena e foi maravilhoso esse restaurante que a gente conheceu aqui, muito chique, muito gostoso e o preço também é muito bom, porque a gente sempre fica comparando os preços que a gente paga nos Estados Unidos e não tem comparação, então é isso aí, um beijo no seu coração, até amanhã e amanhã tem mais vídeo para vocês, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like, seu comentário, beijo, tchau galera. Vai dar tchau mãe? Tchau, tava aqui no celular. Ele não gosta de aparecer na câmera, por isso que eu sempre apareço, ele não, que eu sou exibida e ele não é mais tímido, então tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.